Em Congonhal, seis pessoas foram detidas suspeitas de tráfico de drogas no bairro Vila Marlene. Segundo a Polícia Militar, os detidos foram encontrados em uma casa durante uma operação. Na residência foram encontrados maconha, cocaína, dinheiro e um celular. Uma mulher e quatro homens foram presos e o menor de 15 anos foi apreendido. Olha lá o punhado de droga, olha lá. Sabe o que é dojo de mendoim e é bala de fita? Não. Tem cocaína e maconha, turma. Ô, rapaziada. Uma mulher foi junto também, tá vendo? A mulher foi junto, uma mulher e quatro homens e um menor.